Bombo para gerir Boa Boa burubu Boa buru Sacanagem com cara Boa burubu Boa burubu Boa, gente Nice O que é isso? O que é isso? Olha o Jin sem vida Luta nele Luta no Jin Identifique araldos Será que acerta? Será que acerta? Sua equipe destruiu Meu mano Caraca, fiquei na boca velho Correu Que tempinho que eu acho Cuidado Só cai Caraca Matei Ele matou velho Que louco brilho Que louco meu Tchau 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 Tchau! E agora prontos. Tchau, tchau. Como é que a gente tá trolando? A gente ganha fácil a fight. Caralho. Olha aí. Sugar tá picante, velho. O horizonte vive sombrio. Pra quem são... É uma morte, velho. Adoro uma boa caçada. A gente ganha fácil. Hora da investigação. É a verdadeira força. Tchau. 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 Não, não. Não, não. Você é nível 30, o combate foi para Hazard? Salve! Então que alcee era na ultima? Você quer jogar uma normal game quando eu quiser? Ou uma flag? Acabou! Não! 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 Certifico! C자� submarine! Verdadei! Desculpe! O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Ficou sempre jogando sozinho. Olha! Matou ainda. O inimigo foi eliminado. Menguindo. Agora chegou. Ficou sempre! Ficou sempre. Ficou sempre. Ficou sempre. Ficou, fur ela. Ficou sempre. Ficou sempre. Ficou sempre. Ficou sempre. A CIDADE NO BRASIL Meu amigo 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 Tô rebolando pra dar acerto no mid O cara vai lá e dá de graça Quase Se vocês forem aí rápido eu acho que dá pra matar ainda Boa 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 Vai 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 essa fogo vai Boa 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 Não sei se vai cabendo tudo Boa Boa Boa